Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui uma maneira de fazer alterações, né? Então, vamos inserir citações aqui, vamos inserir citações aqui, tá? Vamos inserir as referências aqui. Então, veja que eu já estou usando uma referência aqui da Universidade Federal do Paraná, que ela já vem com o URL aqui, com o endereço. Mas vamos supor que você não queira essa informação aqui, tá? Que você queira só as outras informações. Então, uma maneira de você fazer isso é você vir aqui no Mandalay, ó. Vamos vir aqui. Daí eu selecionei esses dois artigos que eu inseri, né? Aí você vai vir aqui no URL e vai deletar tudo isso aqui. Deleta, tá? E daí simplesmente vai vir aqui no Word e vai dar um refresh. E daí vai desaparecer. Isso você pode fazer com qualquer informação, tá? Basta você tirar do Mandalay que automaticamente ela vai sair daqui. Então, pessoal, eu esqueci de mostrar, né? Aqui nós temos dois artigos que nós tiramos o URL aqui, tiramos o endereço. Então, se alguém quiser depois colocar de novo, basta você vir aqui no PMID, ó. E ele já volta, tá? Então, é bem facinho de... Ó, tá sem aqui de voltar a informação. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.